A barriga! Numa dessas daqui eu não devia, pra não embalar muito, eu não devia botar uma marcha mais baixa? Não, porque as ruptas estão altas. E a ruptura não é uma picada. Mas é bom manter sempre aos 90, né? É. Agora eu gosto de tirar. Mas é bom andar no futuro. Então... Olha os carminhos correndo. É aqui que nós vamos trocar, não? Não, hoje tem. Ó. Não posso tirar ainda, ó. Caramba! Não fiquei caindo.